Um mundo tecnocrático. A internet conectou todo mundo ao sistema. As decisões serão tomadas pela inteligência artificial. A inteligência artificial pensará pelas pessoas. Prepare-se para o que virá nos próximos anos. A tecnologia vai decidir os rumos do mundo. Antes da grande tribulação, como diz a Bíblia, a tecnologia vai se multiplicar de maneira espantosa. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra. E a ciência se multiplicará. Tecnologia do futuro. Nos próximos 10 anos, haverá um avanço tecnológico como você nunca viu. Os robôs passarão a ser algo comum em nossas casas. A indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, trará a execução de fábricas inteligentes. Segundo o engenheiro da Google, cenas de ficção científica tornarão realidade. O americano Raymond Kurzweil é inventor, futurólogo, escritor e diretor de engenharia no Google, especializada na área de ciências da computação e inteligência artificial. Ele traz algumas previsões para o século XXI que parece ser algo grandioso. Segundo ele, a partir de 2021, computadores continuarão diminuindo de tamanho e passarão a ser milhões de vezes mais inteligentes que todas as pessoas juntas. A partir do início dessa década, aparecerão gradualmente os corpos humanos 2.0, baseado em sistemas de nanotecnologia. Ao final da década, será criada uma inteligência artificial comparada à humana. A inteligência artificial será a capacidade de pensar como um ser humano. A produção baseada em nanotecnologia será usada tão amplamente que mudará radicalmente a economia. O consumo de alimentos habitual se tornará obsoleto. As nanomáquinas serão implantadas no cérebro, interagindo diretamente com as células cerebrais. Todos vão adorar a inteligência artificial, porque todos dependerão dela para sobreviver. Isso não é teoria da conspiração. Isso já está funcionando na população, na maior população do mundo, na China. São poucos os pastores que ousam falar sobre esse assunto. Por isso peço que vocês compartilhem, para que mais irmãos sejam informados sobre os acontecimentos finais. Assista, compartilhe e deixe seu comentário. E se é novo por aqui, inscreva-se no meu canal. Com um abrangente e astuto sistema de crédito social, a República Popular da China é pioneira neste método de vigilância e controle de indivíduos, corporações e entidades sociopolíticas. Para obter alguns direitos individuais, como o de viajar para um determinado local, a pessoa terá de contrabalançar esses privilégios aparentes com sua sujeição a uma rede de regulações que define em detalhes o que vem a ser um bom comportamento, o qual deve ser considerado benefício para a humanidade e para o meio ambiente. Por exemplo, durante uma pandemia, esse tipo de controle se estenderia desde a obrigação de usar uma máscara e praticar o distanciamento social até vacinações compulsórias para poder se candidatar a um emprego ou viajar. Os robôs do Google e das redes sociais sabem tudo sobre você, onde você mora, onde você trabalha, qual é seu sabor preferido de pizza e onde você compra. Sabem seu estado de saúde, se tomou a vacina, onde você passa suas férias, qual é seu extrato bancário, suas fontes de renda, se declara imposto de renda. Sua vida é vigiada e vasculhada 24 horas pelo Google, Facebook, Twitter, WhatsApp e outras redes. Você deveria ler o livro de Klaus Schwab. O livro A Quarta Revolução Industrial, escrito por Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial. Klaus Schwab diz em seu livro A Quarta Revolução Industrial é diferente de tudo o que a humanidade já experimentou. Novas tecnologias estão fundindo os mundos físico, digital e biológico de forma a criar grandes promessas e possíveis perigos. A velocidade, a amplitude e a profundidade desta revolução estão nos forçando a repensar como os países se desenvolvem, como as organizações criam valor e o que significa ser humano. O autor explica que a Quarta Revolução Industrial é algo fabricado por nós mesmos, está sob nosso controle, e como as novas formas de colaboração e governança, acompanhadas por uma narrativa positiva e compartilhada, podem dar forma à nova revolução industrial para o benefício de todos. Se aceitarmos as responsabilidades coletivas para a criação de um futuro em que a inovação e a tecnologia servem às pessoas, elevaremos a humanidade a novos níveis de consciência moral. Estamos no auge de uma onda de descobertas ligadas à conectividade. Robôs, drones, cidades inteligentes, inteligência artificial, pesquisas sobre o cérebro. A Covid-19 acelerou nossa transição para a era da Quarta Revolução Industrial. Temos que garantir que as novas tecnologias no mundo digital, biológico e físico, permaneçam centradas no ser humano e atendam à sociedade como um todo, proporcionando a todos um acesso justo, afirmou Krauss-Schwab. E o mais incrível é que Raymond diz que haverá um novo governo mundial decidindo sobre toda a humanidade. Raymond Kurzweil mencionou que até 2030 haverá um governo mundial. Uma autoridade global vai reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Uma autoridade global decidirá quais direitos civis ou outros privilégios uma pessoa ou grupo poderá ter e impor penalidades sobre qualquer indivíduo ou grupo que ensine de forma contrária. É, meus irmãos, estamos vendo a profecia de Daniel se cumprir ao pé da letra. A ciência está se multiplicando. Sob os aplausos de muitos, o governo mundial será a própria inteligência artificial. O governo tecnocrático chegou e o fim da liberdade também. Música 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 Música